Agora o destaque final, professor Marco Antônio Vila. Ah, conforme vai ser o ano político vai pegando no breu, porque o ano político de janeiro é nada. Aí quando abre o congresso, aí a coisa começa a pegar fogo. Passa carnaval, até o carnaval, né? Fica devagar, chegou o carnaval, passou o carnaval, agora as grandes questões são discutidas no congresso e vai ter muita atenção política, muito debate, o que é bom. A democracia é o local do debate, da tensão, do enfrentamento, no campo das ideias, entenda-se, né? Onde a tranquilidade, silêncio absoluto e concordância é no cemitério, mas lá todos estão mortos, né? Então é fundamental o debate, a alternância. Isso passa por uma questão chave na história do Brasil, que é a questão da liberdade. Da liberdade de pensamento, de criação, de expressão, da liberdade de informação. Nós somos um país de tradição autoritária, infelizmente. Nós tivemos eleições plenamente democráticas somente 100 anos após a proclamação da República. A República foi proclamada em 15 de novembro de 1889, via um golpe militar. Um golpe militar, sem nenhuma participação popular. Um jornalista, Aristides Lobo, do Diário Popular aqui de São Paulo, que não existe mais, correspondente lá no Rio de Janeiro, depois vai ser ministro do governo provisório, escreveu um célebre artigo, o povo assistiu bestializado a proclamação da República, etc. Não foi nenhuma participação popular, né? E a primeira eleição livre mesmo, plenamente livre, com ampla liberdade partidária, foi em 1989, 100 anos depois. E nesse longo período, até chegarmos um ano antes à Constituição de 88, a questão da liberdade e de informação sempre teve ameaçado. Quantas vezes, se vocês estudarem a história da imprensa, no final do Império teve ataques, alguns ataques, o jornal Corsário, por exemplo, o Apuco de Castro, jornalista que foi morto. Os jornais usavam expressão à época, especialmente na República, vela de empastelados. Empastelar era atacar a série de um jornal que ficava a redação em cima e embaixo ficavam as máquinas. Normalmente era assim, que imprimiam o jornal, naquela forma tradicional do começo do século passado. E muitos jornais foram empastelados, atacados, queimados, jornalistas mortos. Ocorreu na época da Guerra de Canudos, em 1897, né? Isso ocorre depois, no século XX. Isso ocorre após a Revolução de 30, né? E no ano, do começo do ano de 32, quando vários jornais foram empastelados no Rio de Janeiro, isso ocorreu também em São Paulo, aqui mesmo, em São Paulo, na época, na Guerra de Canudos, em 1897, o comércio de São Paulo, que não existe mais, jornal Monarquista, dirigido pelo Afonso Arinos, de propriedade do Eduardo Prado, também foi empastelado. E ao longo da história, nós tivemos agressão aos jornalistas, à censura, à pressão, porque sempre há um medo no Brasil, num país autoritário, da liberdade e da informação. E sabe por quê? Porque é o direito à crítica. O poder no Brasil não gosta de crítica. Então, alguns imaginam que a democracia se consolida pela unanimidade, por todos falarem a mesma coisa, ou achando que a palavra altera a realidade. Não existe, não existe. A palavra não substitui a ação. O que transforma a realidade é a ação, não a palavra. Então, há sempre um medo, né, em relação à liberdade de informar, que a nossa Constituição de 1988, em dois artigos importantíssimos, o artigo 5º e o artigo 220, né, deixa bem clara a importância disso. No artigo 5º e em vários incisos. No artigo 220, que eu permito, vou ler um pequeno, só o capte, depois dois parágrafos, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição observada ou disposto nesta Constituição. Parágrafo 1º. Veja a importância dessa Constituição. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço a plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social observado ou disposto no artigo 5º, inciso 4, 5, 10, 13, 14. E o parágrafo 2º, que é muito importante, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Isso é importante, a conquista da liberdade de informação, e por isso que ela incomoda o poder. O poder não gosta da liberdade. Tradição autoritária brasileira, né? 100 anos de república, a primeira eleição democrática só em 1989. Em 1989, plenamente democrático. Passamos 100 anos tendo algumas eleições, né? Mas ou na República Velha, com eleições de bico de pena, voto a descoberto, ou em outros momentos com coação sobre os eleitores, ou proibindo que todos os partidos pudessem apresentar seus candidatos. Somente no centenário da República houve a primeira eleição. E a imprensa passou por todo esse longo período, sempre sendo atacada sistematicamente, que é um medo que o poder tem de responder a críticas, sabendo que a crítica não é gratuita, ela embute no seu interior a superação daquela situação comentada. Então isso é importante. Sem liberdade de imprensa não há democracia, sem liberdade de imprensa não há crescimento econômico, sem liberdade de imprensa não há sociedade civil organizada, sem liberdade de imprensa não há Estado democrático de direito.